Boa noite gente, quem fala de novo é o Benção Maulice, seja bem-vindo no meu canal. Se você não está inscrito ainda, tenta fazer agora porque eu acredito que seja o momento ideal de fazer a sua inscrição. E quem que já está inscrito no meu canal, eu agradeço muito pelo seu apoio, porque essa aqui é uma maneira que você me ajuda para ter mais força, para tentar criar, digamos assim, pesquisar mais conteúdos importantes para tentar divulgar dentro desse canal. Já, muito obrigado pela sua participação, pelo seu apoio. Hoje nós vamos comentar dois assuntos muito importantes durante esse vídeo. Mas é um vídeo que vai ser bem curto, um vídeo que vai ser bem, digamos assim, objetivo. Que nós vamos tratar um assunto que está, digamos assim, que está no ar, do dia a dia. E o único que nós estamos vivendo do nosso dia a dia, quase ninguém fala, né? Que é a inflação, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a inflação e a gente vai falar a respeito também, Porém, infelizmente, é do novo coronavírus que está criando muito prejuízo na população brasileira. O novo coronavírus chegou aqui no Brasil, era do mês de março ainda, né? Mais de 2020, oficialmente, digamos assim. Porém, nós estamos agora em agosto e o Covid-19 já deixou 111 mil mortos. 111 mil mortos. Esse vírus tem uma, digamos assim, uma precipitação muito forte no Brasil. O Brasil é um dos países, digamos assim, o segundo país mais vitim da questão da Covid-19. E agora nós temos 111 mil mortos. De ontem para hoje tem 100, tem 1.234 pessoas mortas, né? Infelizmente. E se a gente pegar os dados gerais da população global brasileira, estamos numa cerca de 3,5 milhões de pessoas com madrônica. É uma situação muito complicada. Mas nós temos uma resposta por isso. O que podemos fazer para isso? A única coisa que nós podemos fazer para diminuir a propagação desse vírus, vamos evitar a aglomeração mais uma vez e utilizando todas as regras higiênicas da saúde. A gente higienizar as mãos e tal, usando o álcool gel para tentar ver como que a gente freia com isso. Porque é muito, muito, muito complicado essa situação. E nós temos mais um assunto que é do nosso dia a dia, que talvez ninguém fale, que é a infração, né? Gente, o Brasil está vivendo um momento muito complicado a respeito da economia durante essa pandemia. Mesmo que essa situação é mundial, mas no Brasil está muito pesada essa situação. Vamos ver agora, o que é a infração? Muita gente, cada vez, cada dia, está ouvindo falar da infração, infração, infração. Mas não sabe o que é a infração. Gente, a infração é nada mais é o aumento dos preços dos produtos e serviços. Por exemplo, hoje em dia, eu preciso X para comprar uma coisa que antes que eu precisaria Z, por exemplo. Imaginamos assim, vamos pegar um exemplo bem sempre, uma caixinha de leite, né? Uma caixinha de leite que eu precisaria R$2, R$2, R$10, R$2, R$25, por aí, para comprar cinco meses antes. E agora, eu preciso quase R$4. Só para você ter uma ideia como que está a situação da infração. E vamos ver alguns indícios que podem mudar a taxa da infração. Uma das coisas que a gente poderia pensar da questão da infração é a consumação, né? Imaginamos, tem dois indícios específicos, digamos assim, de um termo geral, que influenciam muito, muito na questão da infração, é IPC, Indício de Produto ao Consumidor Ampro. E também, Indício que é INPC, que é Indício Nacional de Preço ao Consumidor. Na verdade, gente, o que que dá a infração? A infração é quando o país, digamos assim, fala de crescer do ponto de vista do PIB, que é Produto Interno Bruto, né? Produto Interno Bruto, gente, digamos assim, é um termo na economia, né? Mas Produto Interno Bruto é riqueza do país. É a riqueza que o país possui, digamos assim. Aí, quando o país fala de crescer economicamente, Então, os preços mudem. Por que os preços mudem? Porque a gente precisa mais e as empresas estão produzindo menos. Porque a missão dos consumidores é destruir, é destruir a produção das empresas para criar riqueza. Se os consumidores não destruíram a produção das empresas, então as empresas produzem para quem? Isso é lógico, gente. A empresa está produzindo pela população. Então, cada vez que o país tem uma queda, uma palada, vai sempre ter uma consequência econômica. Infelizmente, eu acredito que também a gente poderia ver na variação de dólar, né? Porque o dólar tem um peso muito alto na questão da economia, digamos assim, mundial, gente. É mundial. Essa questão de dólar é mundial. Por exemplo, agora no Brasil a gente está precisando quase seis reais, quase seis reais para ter um dólar. Pense. E antes era quatro ou quatro e meio, já tem um crescimento quase um e meio. Quer dizer, a partir desse momento, por quê? O que faz que o dólar circula na economia brasileira? Exportação. Mas o Brasil exporta. Mas agora é pouca coisa por causa da Covid-19. Então, essa queda da Covid-19 tem um preço muito caro, uma consequência muito grande, muito grave a respeito da economia brasileira. Então, gente, eu acredito que, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, eu falo isso de novo, a gente tem que ainda continuar trabalhando com todas as medidas de precaução possíveis para evitar a propagação do novo coronavírus. Isso é objetivo, isso é principal, isso é de fato. E mais uma coisa eu gostaria de comentar a respeito da Covid-19 e você vai deixar o seu comentário. Será que o Brasil deveria parar em março? Quando que eles vejam Estados Unidos, França e outros países pararem, o Brasil deveria parar também? Para frear o novo coronavírus? Ou deveria continuar funcionando e usando as medidas de precaução possíveis? Isso é uma pergunta. Eu sei que você está muito mais inteligente do que eu e eu espero a sua resposta durante os momentos do seu comentário. Muito obrigado. É a Omensão Maurício, seu servidor. Tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.